Do grupo Escortesi, a TV Livro está hoje com Cristiane Navarrete Tolomei, com a recepção de Essene Queiroz no Brasil. Cristiane, como foi essa ideia de criar essa obra? A ideia, na verdade, começou em 2005, quando eu voltei da cidade de São José do Rio Preto, onde eu fiz letras, depois eu fiz mestrada em teoria da literatura, e eu conheci a professora Elza Miné, que é uma famosa queirosiana brasileira, ela é reconhecida no mundo todo, e numa conversa que eu tive com ela, num simpósio de um encontro de professores de literatura portuguesa, ela tinha comentado comigo que o Brasil não tinha ainda um livro, um estudo, sobre a crítica sistemática das obras e da vida do Essene Queiroz. Nesta conversa, durante esse simpósio, eu fiquei interessada, obviamente, e fui atrás da pesquisa, cursei algumas disciplinas na própria Universidade de São Paulo, e consegui entrar, e eu tive o apoio da CAPES, o Fiboncista do Governo Federal, durante toda a pesquisa, e eu consegui, então, desenvolver, fazendo pesquisas na própria USP, na biblioteca da Unesp, mas qual é o foco? Quando a gente vê esse título, a recepção de Essene Queiroz, parece que é muito amplo, né? Mas, na verdade, eu e a professora Elza Minet, e depois o professor Hélder Garves, também, da USP, nós montamos, elaboramos um projeto pensando no levantamento dos livros sobre Essene no Brasil. E é curioso, sobre a biografia e sobre a obra dele. E é curioso que o primeiro livro no mundo sobre o Essene Queiroz é do Brasil, do Miguel Mello, que foi publicado em 1911. E eu faço, também, um comentário sobre a crítica do Machado de Assis. Então, o Machado de Assis, ele escreveu um livro sobre o Essene Queiroz, mas ele fez uma crítica sobre o crime do Padranaro, sobre o Primo Vasilo, no Cruzeiro, do Rio de Janeiro, e é curioso que é uma crítica pejorativa, mas que abriu espaço para o Essene Queiroz no Brasil. Então, eu fiz esse levantamento de 1878, com a crítica do Machado, e percorri o século XX inteiro, analisando como que o brasileiro viu a vida do Essene, como a nossa fortuna crítica viu a obra do Essene também, no século XX. A sua experiência da Penal, você esteve lá. O que você quer dizer sobre a sua experiência em expor-se na sua obra? Então, foi assim, eu fiquei muito emocionada, porque foi um primeiro evento, assim, de lançamento do livro. Eu tenho um outro livro, que é uma organização, mas eu não participei de nenhum tipo de lançamento. Então, ainda mais na Bienal, que é um evento que é internacional, e ver o seu nome, né? Na programação de um dia da Bienal, aquilo foi muito comovente. No dia, lógico, meu pai estava lá, minha mãe, né? Então, eles também ficaram muito comovidos, e é curioso que neste livro eu coloquei uma nota introdutória. Eu fiz o convite para um aluno meu, que atualmente é aluno do primeiro ano do Ensino Médio, o Gabriel, e ele é aluno meu de Santos. E ele fez a nota introdutória, ele escreve de maneira belíssima, e os pais foram no dia, e eu fiz a leitura da nota introdutória, e eu e a mãe, assim, emocionadas, quer dizer, eu emocionada por estar lançando o livro na Bienal, e, lógico, a mãe emocionada com a presença do nome do filho no livro. Então, você vê a importância, e como a partir dessa divulgação da Bienal, muitos alunos perguntando para mim, como é que eu faço para publicar um livro, professora? Como é que eu faço para ser um escritor? E muitos alunos trazendo poemas, contos, que eles tinham guardadinhos ali na gaveta, e apresentando para mim. Então, curioso, quer dizer, uma satisfação pessoal, mas também como você, quanto, né, você influencia, você mexe com a adolescência. Mas aí a gente pode aproveitar o gancho e fazer a mesma pergunta. Qual foi a resposta que você deu e encaminhou esses alunos para que eles possam publicar o livro? Eu falei que não é fácil, né, mas que não é tão simples fazer uma publicação de um livro, mas que eles tenham lá persistência, que entrem em contato com as editoras, né, tragam um bom material, de boa qualidade, eu prezo por isso, né, e que é o começo, né, que eles são jovens, que eles estão começando, que o Brasil está tendo um espaço gigantesco, a gente viu na Bienal, né, filas e filas entrando, e há um público jovem sedento por leitura. Eu falei para eles, escrevam ficção, romances, os nossos jovens estão lendo o quê? Romances internacionais. Verdade. Então, assim, eles criaram, então tem alunos que me apresentaram romances, contos, então eu estou ajudando, né, na revisão, eles pedem muito, né, a professora revisa para mim, veja se tem conceito, se está ligado a alguma escola literária, então eles gostam nesse sentido. Então é um incentivo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que às vezes não é amplo para todos. E como é que você chegou ao grupo Escortelli para a publicação? Então, eu, na verdade, eu tive uma professora da Unesp de São José do Rio Preto, chamada Maria Elisa Dias, grande pesquisadora de poesia portuguesa, e ela lançou um livro com vocês sobre a teoria intergerção, que é uma poeta portuguesa, ou poetisa, como quiserem falar, né. E eu fui no lançamento em 2008 na Bienal do Livro, e eu tinha perdido contato, né, então ela mandou um convite, fiquei muito emocionada, porque é uma professora importantíssima na área, né, e eu fiquei conhecendo a editora por meio dela, né, vi que o trabalho foi bom, do material, da edição, da possibilidade de publicar um estudo acadêmico, que não é fácil e... É isso, você chegou nesse português assim. Cheguei, entrei em contato com a Fernanda. Você usa a internet para a divulgação do seu livro, e o que você acha dos meios sociais? Então, eu uso o Facebook, agora recentemente o Twitter, né, e-mail, né, que eu também divulgo, eu acho importantíssimo, se a gente parar para ver os meus convidados que estão aqui, meus alunos que estão aqui, todos pelo Face, né, quer dizer, contatos com amigos de infância que eu não tinha mais, né, então fiz essa divulgação, você reúne amigos, reúne gerações, utilizando o Face, o Facebook, o Instagram, e assim por diante. E qual é o seu próximo projeto? Então, agora eu estou fazendo, realizando o postdoc, pelo mestre de Assis, eu estou sendo orientada pela professora Rosalina Zola, que é uma outra referência também sobre essa de Queiroz no Brasil, e estudando jornais sobre essa de Queiroz, e futuramente publicar em formato de livro. Muito bem, da TV Livro, Grupo Escortesi, Estivemos com Cristiane Navarrete Tolomei, com o livro A Recepção, de Essa de Queiroz no Brasil. Meu, muito obrigado. Obrigada. 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 Tchau.